. 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 3ª e o bronze medalist. 3ª e o bronze medalist Nikita Simanov, Azerbaijan. 2ª e o bronze medalist Ibrahim Çalak, Turkey. 1ª e o bronze medalist Salvatore Maresca, Italy. 2ª e o bronze medalist. 3ª e o bronze medalist. 3ª e o bronze medalist. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL